Categoria peso ligeiro, esta é a definição esportiva para esta judoca piauiense, com 1,52m e 48kg, titular da seleção brasileira de judô, falo de Sara Menezes. Ela entra e sai do estado assim, orgulhando a todos com a bandeira do Piauí. Ela treina, fica tensa, se concentra na luta e vibra, mas também cansa e descansa, e sempre que pode, se diverte. E aqui ao nosso lado, ela que aos 21 anos não deixa de ser criança, porque todos nós temos sonhos de verdade, não é isso Sara? Isso mesmo, todos nós pensamos em algum objetivo na nossa vida, sempre queremos realizar coisas boas para a gente. Eu tenho certeza que toda criança quer ser quando crescer um juiz, um advogado, um médico, para cuidar da família, e isso é bem interessante e importante na vida de todos. Hoje aos 21 anos, você como judoca se destacando mundialmente, então fala para a gente primeiro sobre a sua infância, como era a sua infância, você aproveitou a infância de verdade, brincou todas as brincadeiras que teve para brincar? Aproveitei um pouco, porque eu conheci o esporte muito cedo, mas toda a minha infância era brincando, me divertindo, e com 9 anos de idade eu conheci o judô na minha vida. Eu entrei através de uma brincadeira, uma apresentação de judô na escola, e acabei ficando, tendo continuidade em academias, clubes, e na verdade a minha infância acabou muito rápido, porque eu me dediquei muito no esporte, com 9 anos de idade, muito cedo, e toda a minha vida comecei a participar de competições nacionais, internacionais, muito cedo, com 13 anos, com 10 anos já estava viajando para fora do estado, fora do país, Então, minha rotina ficou mais para os estudos, que minha mãe sempre me colocava, que eu tinha que ter responsabilidade para estudar, para continuar minha carreira de atleta. Mas antes disso, antes dos 9 anos de idade, o que dá para você lembrar daqueles momentos que ainda hoje te marcam, seja com a vizinhança, com os amigos de colégio, o que você gostava mais de fazer? Eu adorava correr, eu era muito ativa, andar de bicicleta, jogar bola com os amigos, brincar do pique-esconde, eu era bem ativa, não parava em casa. Falando em sonhos, quais eram os sonhos que você tinha, que hoje você já pôde realizar, até porque, como você mesmo destacou, desde novinha você já viajou para fora do estado, para fora do país, com certeza conheceu muitas cidades que você não imaginava conhecer tão cedo, não é? Então, assim, o que você sonhava que você já realizou ou que ainda deseja realizar? Bom, na verdade, antes de eu conhecer o esporte, que foi por acaso que eu entrei, meu sonho, quando eu era mais novinha, era ser veterinária. Ainda hoje não consegui realizar, através do esporte, por ter conhecido muito cedo e ter essa carreira até hoje. Eu tenho certeza que vou continuar com o meu sonho agora, que é a medalha olímpica, vou continuar com esse objetivo e, se futuramente der para eu fazer o veterinário, eu vou continuar seguindo e procurar sempre realizar todo o sonho que aparecer durante a minha vida. E como é que está a sua vida hoje? A gente está aqui aproveitando o intervalo, porque ela está na faculdade. Como é que está dando para conciliar com essa luta por as medalhas, por cada vez mais vitórias, se destacando, levando o nome do Piauí aí para ser destaque mundial e estar aqui na faculdade para tentar levar os estudos e seguir sua carreira? Isso. É bem complicado, mas eu tenho que saber conciliar. Tem muitas coisas que eu tenho que deixar de fazer, por exemplo, sair, dormir muito tarde. E às vezes, quando for dormir tarde, tenho que estar lendo, porque a minha rotina é muito corrida. Eu tenho que me dedicar muito nos meus treinamentos para estar tendo sempre esses grandes resultados. Mas também eu não posso parar na faculdade. Muitas vezes, quando eu viajo, eu fico na internet, vendo meus assuntos, porque também não posso ficar com a minha cabeça só no judô. Tenho que mudar para as outras coisas. E o meu tempo livre é estudando, me... como é que eu posso falar? Me organizando para no futuro, quando parar a minha carreira, eu ter outro objetivo, ou dar aula, ou fazer outros cursos. Como é que está a Sara Menezes hoje nas redes sociais? Dá tempo para se comunicar com os amigos, familiares, fãs, seguidores no Twitter, Facebook? Um pouco, até mesmo porque eu não sou muito de utilizar o Facebook, o Twitter, essas coisas. Olho mais meu e-mail e nas viagens dá mais tempo, porque é pouca coisa para fazer. Apenas treino, vou lá na internet, dou uma olhadinha nos estudos, e aí consigo falar com os amigos e tudo. Mas desde quando eu tive a minha carreira de atleta, diminuiu muito as amizades. Mas hoje eu já estou conseguindo recuperar, até mesmo dentro da faculdade. Muitas pessoas de outros cursos conversam comigo, já paguei matérias em outros cursos também, fora da educação física. O meu curso é a educação física. Então, e através desse meu conhecimento, eu estou tendo mais facilidade de conversar com as pessoas. Na rua, dentro do ônibus, em todos os lugares que estou presente. Aproveitando então, Sara, que nós estamos bem pertinho do dia das crianças, fala para as crianças que se espelham em você, que são seus verdadeiros fãs, para as pessoas também que lhe admiram. Deixa uma mensagem especial para todas as crianças, para que o mundo seja cada vez melhor, porque elas fazem parte de tudo isso, não é? Com certeza. Eu digo para todas elas que elas têm que aproveitar essa data delas, ser criança. Porque quando a gente é criança, futuramente não volta. Então, brinquem, se divirtam, aproveitam todas as oportunidades que vocês tiverem na sua vida, enquanto é criança. Para vocês não se arrepender mais à frente. É isso aí. Obrigada por fazer parte dessa nossa entrevista, em especial destacando a infância dessa super judoca, dessa super menina, porque aos 21 anos, como ela mesmo destacou, ainda tem verdadeiros sonhos de criança. Muito obrigada por fazer parte dessa nossa entrevista e boa sorte. Muito obrigada. É isso aí. Esse foi o nosso especial para o Dia das Crianças, a todas as crianças. Desejo desde já um feliz Dia das Crianças.